Nesta escola do Distrito Federal, alunos e professores participam das atividades de combate ao Aedes aegypti. E dessa forma, de maneira lúdica, com teatro e brincadeiras, os alunos aprendem como evitar a proliferação do mosquito. Você não vai me pegar porque eu estou muito drama. É a semana da família na escola no combate e prevenção ao Aedes aegypti. Organizada pelos Ministérios da Saúde e Educação. Nós estamos saindo aqui muito conscientes, muito convencidos, porque foi um trabalho excepcional que os dirigentes, professores da escola aqui fizeram. Esses mosquitos aqui deram um show de representação. Isso transmite de uma maneira muito ilustrativa, de uma maneira muito didática, como o mosquito se transmite, como ele contamina as pessoas. E eu acho que o recado aqui foi bem dado. As atividades são realizadas em escolas de todo o Brasil e tem atenção especial os 223 municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. E aí